No último sábado, um ciclista de 29 anos morreu depois de ser atingido por uma roda de caminhão na rodovia Ayrton Senna, perto ali da cidade de Guarulhos. Esse rapaz chegou a ser socorrido, foi encaminhado para o Hospital Municipal Vereador José Stopori, mas não resistiu, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A instituição ainda informou que o motorista de caminhão passou pelo teste do bafômetro, que resultou negativo para a ingestão de álcool, e o acidente também acabou ferindo outro homem que estava de bicicleta. Ele sobreviveu, contudo, não foi divulgado o seu atual estado de saúde. Essa fatalidade ocorreu no período da manhã por volta das 6h50, que é o horário que o pessoal sai para andar de bicicleta, de acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Um jornalismo regional do Estado de São Paulo.